Essa é a Vanusa, uma missionária que está sem enxergar com o olho direito por causa de uma catarata grave. Ela faz parte do grupo de pacientes que participou de cirurgias eletivas para os olhos em um mutirão do governo do estado, pelo SUS, em agosto de 2022. Porém, após retirar o curativo tampão, ela descobriu que a sua vista direita continuava do mesmo jeito, sem enxergar nada. Eu operei normal, que nem ele disse, mas quando eu cheguei em casa, que eu tirei o tampão, que eu fui olhar os meus olhos normal, eu não tinha notado que tinha diferença nenhuma. Eu vi só um risco nos meus olhos, aí eu consegui enxergar um riscozinho e essa carne aí. O problema ocular da Vanusa atrapalha até nas tarefas mais simples do dia a dia, como limpar uma casa, lavar uma louça, ler a Bíblia, que é uma das atividades que ela mais gosta de fazer. E essa situação tem tirado a paz da Vanusa há mais de dois anos. Cenário que ela quer que mude o mais rápido possível, porque tem medo desse problema ficar mais sério. Eu não consigo ler direito, eu ando de bicicleta e às vezes eu já quase sofri acidente com isso daí, né? Por estar andando em bicicleta e carro vem, pessoas vêm e a gente termina, sabe, assim, só não morri porque Deus é na minha vida. Eu leio minha Bíblia também, é muito ruim. Eu leio uma frase, depois ratoni outra lá embaixo, não consigo enxergar direito. Para conseguir realizar a cirurgia no olho, Vanusa pede ajuda, já que não tem condições de pagar pelo procedimento. Eu não tenho condições de pagar para fazer uma cirurgia nos meus olhos. Então eu gostaria que alguém que se compadece comigo e que visse a minha situação e não Jesus me ajudasse. E fazer esse, realizar esse sonho meu que é tirar essa carga dos meus olhos para eu poder ler minha Bíblia, para eu poder fazer minhas coisas normais dentro de casa. Porque a vista prejudica muito a gente. Quem quiser ajudar a dona Vanusa a conseguir realizar a cirurgia, pode entrar em contato por meio do telefone 699-9305-8480. Esse número também é o Pix da Vanusa.